O SBT já está comemorando as festas do Natal, do Ano Novo e do Dia de Reis. E neste domingo, continua o Cine Especial de Fim de Ano, oferecendo presentes cinematográficos para o público. Você vai ver em 8h30 no cinema, estes grandes sucessos de Hollywood. Showtime, Spot, Um Cão da Pesada, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. 007, Um Novo Dia para Morrer, a cadada final, Assalto em Las Vegas, a 3 mil milhas do inferno. Madre Teresa de Calcutá, Titanic 2, Fora de Controle, Play de 2, O Caçador de Vampiros. Prepare a poltrona, a pipoca e divirta-se com toda a família. Não perca neste domingo, em 8h30 no cinema, o Cine Especial de Fim de Ano. Não perca neste domingo, em 8h30 no cinema, o Cine Especial de Fim de Ano.